Ele vence, 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 faz Neymar, faz Neymar, tem que remerenciar mesmo, comece. Fala família FuteSport, trazendo mais um vídeo aqui no canal, né? Então já deixa o seu like aí, se inscreve, compartilha, vitória do PSG contra Juventus 2x1, Neymar deu uma assistência absurda e vamos ver o que ele falou sobre a partida. Então o Instagram oficial do site de Neymar postou logo após a partida, Neymar Júnior entrega uma assistência mágica e PSG vence a Juventus na estreia da Liga dos Campeões. O craque chegou a 31 assistências na competição e entrou para o top 4 de maiores passadores do torneio. Fim de jogo de estreia, resultado 2x1 PSG dos gols de Mbappé. Foi a fala do Instagram do site oficial sobre a partida do brasileiro, mano. Neymar jogou muito bem, foi para cima, né? Buscou a jogada individual, deu essa assistência mágica aí para o Mbappé, mas infelizmente não saiu o gol, mano, do brasileiro na Champions League, né? Que desde 2020 não marca um gol na competição, uma seca aí de 6, não, de 7 jogos, né? Com o de hoje, porque o Neymar também, na temporada passada, perdeu alguns jogos por conta de lesões. Então, são 7 jogos aí e calculando, né? A de 2020 para cá, ele não marcou mais nenhum gol na Champions, mas tenho certeza que no próximo ele vai deixar o dele, mano. Chutou diversas vezes, mas parou aí na zaga adversária ou na mão do goleiro. Bom jogaço, o Mbappé foi o cara do jogo, né? Mas o que chamou a atenção aí foi a assistência absurda de Neymar. E aí